Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, o professor Alex Guedes. Hoje estou trazendo aqui Marcos André. Tudo bem, professor Marcos André? Prazer todo meu. Obrigado por estar participando do seu canal e também pela oportunidade de poder estar falando com você mais uma vez, que é um grande amigo, um grande colega, bem como que participo e acesso o seu canal do YouTube. Bom, Alex, primeiro, o que eu disse para você é falar. Eu também tenho a formação. Eu sou especialista em cirurgia de buco maxilo, sou especialista em plantodontia, fiz mestrado em estômago e em cirurgia e fiz doutorado em imunologia. Coordeno o curso em plantodontia lá no IAPA e também coordeno o curso de harmonização orofacial. Marcos, e o que é um levantamento de seio maxilar? A cirurgia de levantamento de seio, a gente gosta muito do inglês, né? Sinus lift, ou levantamento de seio. É o seio maxilar, não a mama. O seio maxilar é uma cirurgia que normalmente é... O que acontece? E quando os pacientes, Alex, eles perdem os dentes posteriores, normalmente os dentes molares, que é muito... Hoje tem uma população grande ainda e com dificuldade, perdeu esses dentes. O paciente da terceira, quarta década de vida. O que é que acontece? Quando você respira, o ar entra no seio maxilar para ser aquecido e purificado, enfim. E quando você perde os dentes, você reabsolve o osso e esse ar que está entrando no nariz faz com que seu seio maxilar, que é essa região do osso que tem, que é o uco na maxila, esse seio maxilar, ele aumente de tamanho, a gente chama de pneumatização. E isso faz com que a perda do dente, a reabsorção do osso, quando o paciente procura um profissional, um plantodontista, um periodontista, um cirurgião para colocar um implante nessa região, aquele osso que era dessa espessura ficou mais estreito, diminuía a altura. E aqui dentro, aqui dentro nós temos uma cavidade ossa. Então o osso era assim, e aí estreitou. E aí na hora de eu botar o implante, o implante não pode ficar dentro do seio, porque ali é uma cavidade. Essa cavidade é forrada por uma membrana. Imagine você, é dentro do elevador, não se forra aquele elevador todo para fazer transporte, para proteger toda a estrutura do elevador, é como se o maxilar, ele é todo forrado. Como se o assoalho do elevador ali fosse fino. Então o que acontece? Aí eu preciso levantar essa membrana e botar o osso ali para que eu tenha espessura óssea para eu botar implante. Ganhar uma altura. É uma cirurgia... Ganhar uma altura. Então é uma cirurgia, para quem trabalha com implante, muito comum, relativamente, extremamente previsível, existem algumas técnicas que a gente pode fazer nessa região posterior de maxila, quando a gente perde os dentes de trás, os molares da parte superior. Então, além de ser um procedimento extremamente previsível e quase que rotineiro para quem trabalha com implante odontia. Então você levanta o seio maxilar, levanta essa membrana, na verdade, a gente levanta essa membrana, embaixo dessa membrana a gente bota vários tipos de materiais, entre eles ossos e biomateriais, e depois de um período de 4, 5, 6 meses, está apto, você ganhou a altura de novo, aí você pode colocar implante sem nenhum tipo de transtorno. Que bom, Marcão. Pessoal, você acabou de ver aí, Marcos André tem uma vasta experiência em cirurgia. Qualquer dúvida, vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dele, vai ter o maior prazer em tirar essas dúvidas. O Instagram, também vou deixar, se você é um profissional, o link do IAPEN, que é um curso que tem aqui de especialização, tem várias especializações. Temos lá especializações, todo dia em DTM, vários cursos de imersão. Sexta-feira, agora, estou dando um curso de lipoplastia, pessoal que gosta da harmonização, para tirar a gordura do pescoço, da papada. Enfim, o IAPEN tem vários cursos lá, eu coordeno dois, como eu disse para você aí, o de harmonização orofacial, e o de implanta todo dia. E, será um prazer, qualquer colega que quiser passar um direct, ou passar um zap, tiver alguma dúvida, quiser discutir um caso, sem problema nenhum. Quem é docente, quem é professor, gosta de estar se relacionando, procurando experiência, e você sabe muito bem disso. Outro mantra que eu sempre digo, quem ensina, aprende. Entendeu? Muito bem. Deixa aqui embaixo também, o contato do seu consultório, para o paciente quiser também, entrar em contato aí com vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Um abraço a todos. Tchau, tchau.